Fala pessoal, Pai do Senhor, tudo bem? Sou Fernando Águia, aqui da Águia Produções Vim passar um recadinho aqui rapidinho Todas as mensagens que a gente posta aqui no portal Águia São gravações da Águia Produções A gente não sai por aí pegando mensagem na internet e postando aqui Então eu queria te pedir um favorzinho rapidinho Pra você deixar um like aqui, que nos ajuda muito Compartilhar essa mensagem com alguém pra abençoar mais vidas Também deixa aqui um comentário falando de onde você está vendo esse vídeo E não se esqueça de se inscrever no canal Deus abençoe e boa mensagem pra você Meus irmãos, minhas irmãs Paz do Senhor Jesus Amém Por gentileza, se você pode Abra sua Bíblia comigo No Evangelho segundo a Escrever o João Evangelho segundo a Escrever o João Capítulo de número 13 Tá Evangelho segundo a Escrever o João Capítulo de número 13 O versículo 1 Diz assim Ora Antes da festa da Páscoa Sabendo Jesus Que era chegada a hora De deixar este mundo Para estar com o Pai Tendo amado os seus Que estavam no mundo Os amou Até Ao fim Toma aí o vosso assento Por favor Eu quero mais uma vez Expressar a minha alegria Por estar com vocês Para cultuar O nome de Jesus E assim Poder pregar A sua Poderosa palavra Expressar a minha gratidão Pela vida do pastor Neemias E toda a sua família Pelo carinho de sempre A todo o corpo De obreiros Que nesta igreja Neste campo Cooperam Para o crescimento E desenvolvimento Da obra do Senhor Samuel Messias É um prazer Revê-lo Que o Senhor Jesus Continue te usando E prosperando O seu ministério Cada vez mais No evangelho Segundo escreveu João Nós temos algumas peculiaridades A primeira delas É que neste evangelho Jesus é apresentado como O Deus entre nós O capítulo 1 Diz que ele é Deus Quem não se familiarizar com a mensagem do evangelho Sobre a divindade de Jesus Se assusta Ao chegar no primeiro capítulo do evangelho Segundo escreveu João Porque a maioria das pessoas Que amam Comemorar O nascimento Do bebê Jesus Não suportam As mensagens do homem Chamado Jesus E não se humilham Diante da divindade De Jesus Paulo disse Que a encarnação de Cristo É um mistério Esse é um dos motivos Pelo qual A maioria das pessoas Tem dificuldade De submeter-se A sua divindade Mas Foi Jesus Que disse Quem não crer Que eu sou Está Condenado Afastar de Cristo A sua divindade Gerará Ao homem E quando eu digo homem Estou falando humanidade O caminho Da perdição A outra peculiaridade Do evangelho Segundo escreveu João É que nele Depois de Mateus capítulo 5 Nós encontramos Os maiores Sermões De Jesus Em quantidade De versículos Capítulos E volumes O sermão Que se inicia No capítulo 13 Ele se encerra No capítulo 17 Com uma longa oração E ao mesmo tempo Pregação de Jesus Outra coisa Que os homens Têm dificuldade De se submeter São as pregações De Jesus Gostamos muito Dos milagres Que Jesus fez Mas temos dificuldade Para nos submetermos Às pregações De Jesus E isso é notório Se você é alguém Que ouve pregações Se você é alguém Que lê livros Principalmente De autoajuda Você percebe Que a base De muitas pregações E de muitos livros De autoajuda São os milagres Que Jesus fez E não as suas pregações Eu percebo Nos registros Do evangelho Que os milagres Que Jesus Opera Nos consola Mas as pregações De Jesus Nos atribula Nos humilha Nos confronta Quando você Está pensando Que está crente demais Aí tu dá uma meditada No sermão do monte E aí você cai de joelho E diz Meu Deus Deus tem misericórdia De mim Quando nós Meditamos Nas pregações De Jesus No evangelho Segundo escreveu João Percebemos uma Peculiaridade divinal Nesses sermões Os homens Os homens tem Duas escolhas Diante das pregações De Jesus No evangelho Segundo escreveu João Ou eles rejeitam Essa pregação E ao mesmo tempo Rejeitam a pessoa De Jesus Ou eles precisam Se submeter Aquela pregação João deixa claro Que é o comportamento Das pessoas É o comportamento Das pessoas Diante da palavra De Jesus Que determina o futuro Eterno Delas A outra Peculiaridade De João É mostrar Aos homens No seu último capítulo Que o evangelho Inteiro Foi escrito Para que crendo No nome de Jesus Tenhamos vida Crer no nome De uma pessoa É crer nessa pessoa Porque a existência De um nome Se dá Pela existência Do dono Do nome Quando João Diz que Crendo No nome de Jesus Após ler O que ele escreveu Aqui Temos vida Eterna Ele está dizendo Que não há salvação Em outro Se não Em Jesus A outra E última Peculiaridade Do evangelho Segundo Escreveu João É que os milagres Que estão aqui Apenas sete Os sete milagres Que estão aqui Evocam O poder De Deus Do antigo Testamento Quando eu digo O poder de Deus Do antigo Testamento Eu não estou falando De um Deus Do antigo Diferente Do novo Testamento Eu estou falando O poder de Deus Manifestado No Antigo Testamento A maioria Dos milagres Apresentados Em João Se dá Pós Sermão De Jesus Ou Antes De um Sermão Ou de um Milagre Jesus está Provando o que ele é Por exemplo Cada milagre Que Jesus faz Ele está dizendo Eu sou E quando ele Pós milagre Diz eu sou Ou antes Diz eu sou Ele está evocando A mesma expressão Do antigo Testamento Principalmente Quando o pai Diz a Moisés Eu sou Aqui no evangelho Segundo a esquerda Viu João Onde os milagres Que Jesus opera São milagres Que Demonstram A onipotência Divina Porque essa É a intenção De João Mostrar Que ele é Deus E É nesse evangelho De poucos milagres Porém Com maior Ênfase Na sua divindade Que Jesus Diz Eu sou E tem efeito João Capítulo 18 Quando foram Prender Jesus No Getsemane Perguntaram Quem é Jesus E Jesus Respondeu Eu sou E quando Jesus Disse Eu sou A Bíblia Diz que Todos Caíram Por terra Por quê? Porque nessa Expressividade Eu sou Jesus está Revelando O poder De sua palavra E a sua Divindade Porém Mesmo João Apresentando O Cristo Divino Entre nós Deixando claro Para nós Que Jesus Não era um homem Entre os homens Falando de um Deus Distante Mas ele era Deus Entre os homens Falando de sua Essência divina No capítulo 13 Nós temos Cristo Encarnado O Deus Encarnado O Emmanuel O Deus Em pele Humana Voltando Sabendo Que já está Na hora De voltar João Capítulo 17 Ele ora Dizendo Pai Está chegando A hora Do meu nome Ser glorificado Pai Devolve A glória Que eu tinha Contigo Antes Que o mundo Existisse Existisse No capítulo 13 Jesus sabe No capítulo 13 Jesus sabe Do que ele ainda Vai orar no 17 Jesus sabe Algumas coisas No capítulo 13 E eu não quero falar E eu não quero falar Sobre essas coisas O capítulo 13 Versículo 1 Diz que Jesus Sabia Que era Chegada a hora De deixar o mundo Para estar Com o Pai O versículo 13 Diz que Jesus Sabia que o Pai Havia confiado Tudo Em suas Mãos E ainda O texto Diz No versículo De número 11 Jesus Sabia Quem era O traidor Mesmo Mostrando A humanidade De Jesus Se prostrando E cumprindo A missão Do menor Servo Da casa Que era Lavar os pés Dos convidados João Revela Que em Cristo Há Uma Onisciência Compartilhada Com o Pai Ele sabe Que já está Na hora De partir Ele sabe Que todo Poder Está em suas Mãos E ele sabe Que ali Na mesa Um é Desleal Um é Traidor E isso Não impede De Jesus Ser Quem é A traição De Judas Não altera A natureza De Jesus Ele Continua Sendo Amor Ele Continua Sendo O amor Encarnado Entre nós Mas eu quero Pregar A vocês Subordinado Ao tema Jesus Deixou O mundo Versículo 1 E Jesus Sabendo Que era Chegada A sua hora De deixar Esse mundo De passar Deste mundo Para o Pai Tendo amado Os seus Que estavam No mundo Os amou Até o fim Antes de entrarmos Nas divisões Do sermão E eu prometo Não alongar É domingo Muita gente Trabalhará cedo É preciso perceber Que João Fala sobre Dois tipos De mundos Para facilitar A nossa Compreensão João Fala de um Mundo Que odeia Jesus João Fala de um Mundo Que é Preciso Ser julgado João Fala de um Mundo Que precisa Ser salvo Que mundo É esse Que precisa Ser julgado É um Sistema É um Conjunto De opiniões Pensamentos Filosofias Estilo De vida Que se Opõe A Deus E a sua Palavra Qualquer Coisa Nesse Mundo Que seja Contrária Às Escrituras Que seja Contrária À vontade De Deus Há muitos Nomes Para isso Mas a Igreja Simplifica Isso De Mundo E o Outro Modo De João Se referia A humanidade É também Pessoas Então ao invés De falar Pessoas Seres Humanos Ou Humanidade João Fala a palavra Mundo João 3 16 Porque Deus Amou O Mundo Ou seja A humanidade Mas no capítulo 13 O mundo Que Jesus Está deixando São os Dóis Jesus Está deixando O mundo De Pessoas E Jesus Está deixando Um Sistema Mas o sistema Que ele está deixando Não é um sistema Do qual ele faz parte É um sistema Que domina O mundo De pessoas Onde ele faz parte Ou seja Jesus encarnado Estava entre os homens Me responda Sim ou não? Sim Emmanuel Deus Conosco Os pecadores Eles vinham E andavam Com Jesus Esse mundo Que Jesus Está deixando É um mundo De pessoas É a humanidade Dominada Por um sistema Que odeia Jesus Por um sistema Que não suporta As pregações De Jesus Essas pessoas Estão sendo deixadas Em um mundo Em um sistema Que continuaria Com os apóstolos E que continua Se opondo A igreja de Jesus Primeiro lugar O mundo Que ele deixaria E que ele deixou Em Atos 1 Lucas 24 É o mundo No qual estamos Primeiro lugar O mundo Que ele deixou Para estar com o Pai É o mesmíssimo Mundo Em que nós estamos Talvez você diga Não pastor A situação É bem pior O mundo está Muito mais forte A igreja Que disser Que o mundo Está mais forte É porque ela Está mais fraca Por quê? Porque o mundo Que se opõe Aos patriarcas Se opõe A igreja O mundo Que se opõe Aos profetas Se opõe A igreja O mundo Que se opõe A Cristo Se opõe A igreja Como que os Patriarcas Venceram Como que os Profetas Venceram Como que Jesus Venceu Como que os Apóstolos Venceram Daqui a pouco Eu falo Eu estou querendo Que você Mantenha em mente Que Jesus Deixou o mundo Mas nos deixou Nesse mundo Está no Versículo 1 Isso não Significa Abandono Isso é Ministério Isso não É abandono Isso é Desafio Jesus Sabendo que Deixaria o mundo Para estar com o Pai Amou os seus Que estavam No mundo O versículo 1 Está deixando claro Que um Vai deixar o mundo Jesus E outros Ficarão No mundo Se O mundo Que ele Deixou É o mundo Em que estamos Quais são As características Desse mundo Que Jesus Deixou Mateus Capítulo 4 Versículo 8 O diabo Transportou Jesus A um monte Muito alto E mostrou-lhe Todos os Reinos Do mundo E A glória Dos Reinos Do mundo E no versículo 9 O diabo Diz a Jesus Te darei Tudo isso Se prostrado Tu Me Adorás Esse mundo Em que nós Estamos Vai se Prostrar Aos seus Pés Se você Se prostrar Diante De Satanás Se você Quiser Facilidade Esse mundo Tem Para você A mesma Proposta Que foi Feita A Cristo É feita A nós E o Evangelho Vem na contramão Desse sistema E diz Evangelho É felicidade Mas não é Facilidade Mas o mundo Vem de lá Para cá E diz É fácil É rápido Você consegue O diabo Ainda está dizendo Pare de servir A Deus Abra mão Do jejum Abra mão Da leitura Da palavra Abra mão Da necessidade Do perdão Abra mão Da necessidade De congregar E você vai Crescer rápido Você vai Subir rápido Esse é o sistema Que Jesus Deixou Ele rejeitou Venceu Subiu E agora Somos nós Nesse sistema E o diabo Tem feito isso Contra nós Agora Perceba a estratégia Quando o diabo Em Mateus 4 Coloca Jesus No pináculo Do templo O que é que ele diz? Lança-te Daqui Abaixo É assim que acontece No sistema mundano Que você que está Me ouvindo Precisa deixar Quanto mais alto O diabo Te colocar Maior Será a sua queda Diferente No evangelho O diabo Nos põe lá em cima Para nos derrubar Quando você Se entrega Para Jesus Ele te humilha Te coloca lá embaixo Mas depois te exalta E ninguém te derruba Depois te levanta E ninguém te faz Fracassar Na presença dele Pastor Quando eu me entrego Para Jesus Ele me humilha Sim Pois ele tem que tirar De nós Tudo aquilo Que com facilidade O mundo nos deu Não há facilidade Para quem quer Deixar o mundo Para quem quer Vencer esse mundo João 15 Versículo 18 Olha o que Jesus disse Se o mundo Vos odeia Sabei que Primeiro do que a vós Odiou a mim Jesus nos deixou Num mundo Que o odiava E esse mundo Odeia a igreja Mas para o nosso consolo Jesus disse em João 15 Se vocês fossem do mundo Se vocês fossem do mundo O mundo amaria O que era seu Mas porque não sois do mundo Antes eu vos escolhi do mundo É por isso que o mundo Vos odeia É preferível Ser odiado pelo mundo E amado por Jesus Do que ser rejeitado por Jesus E ser amado por esse mundo Esse mundo abraça-nos Mas todo o seu sistema Vai ser lançado no lago de fogo Não adianta moça Não adianta rapaz Você desejar Ou continuar Sendo abraçado Por esse sistema Maligno Se não me engano Perdoe-me Se eu me equivocar Se não me engano Foi Billy Graham Que disse Todas as vezes Que você quiser Se afastar de Deus O diabo Terá um barco Preparado Para que você Siga a viagem E se afaste Do Senhor Cada vez Que você quiser Pecar Cada vez Que você quiser Transgredir Cada vez Que você quiser Quebrar princípios Vai ter gente Te apoiando Vai ter gente Te abraçando Sim Porque o mundo É o sistema Da maioria Jesus Deixou o mundo Em que nós estamos Porém Porém Me lembro De que Jesus Em Mateus 24 Disse Que no final Dos tempos O amor De muitos Se esfriaria Me lembro De que Paulo Também disse Que nos últimos Dias Se acrescentaria As corrupções A falta De amor E se multiplicaria As depravações Humanas Aí você diz Então tá aí Pastor O mundo Os velhos Os velhos sonharão Que o mundo Que o mundo Disse João Os velhos sonharão As bandejas Com suas propostas A mistura A mistura Quantos 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 Dentre nós Estamos cantando Maranata Quantos Dentre nós Eu não digo todos Porque Deus Tem os seus Mas quantos Dentre nós Cantando Maranata Vem 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 Senhor Vem Senhor Crem Que Jesus Vai voltar Mas se comportam Como se ele Nunca Fosse voltar Gente Que não vence O mundo É aquele tipo De gente Que tá na igreja No domingo Mas na segunda Tá na balada Gente Que não vence O mundo Tá na terça Na macumba Na quarta No espiritismo Na quinta Na campanha Do falso Profeta Porque lá Não se prega Contra pecado Lá não se prega Inferno Lá não se fala Do céu Lá não se prega O sangue De Jesus Quem não vence O mundo Não adianta Levantar a mão Bonitinho E cantar Maranata Porque Jesus Na primeira vinda Ele veio Para todos Mas no arrebatamento Ele só virá Para quem venceu O mundo Ele só virá Para a sua Noiva Ele só virá Para a sua Igreja Pastor Como foi Que Jesus Venceu O mundo Veja O início Do ministério dele E Jesus Jejuou 40 dias E 40 noites Você Não vence O mundo Se não Jejuar Eu sei que já te fizeram Muitas propostas Jejuar Para o carro Jejuar Para o namoro Jejuar Para a moto Jejuar Para passar No corredor Da prosperidade Jejuar Da Coca-Cola Jejuar Da Netflix Eu sei que Podem tentar De muitas formas Te ajudar Mas se você olhar Para as escrituras Sagradas O maior E primeiro Exclusivo Até Propósito Do verdadeiro Jejum É matar A carne E alimentar O Espírito Quando você Mata a carne No jejum Irmão Você vence O pecado Você vence O mundo Você vence O diabo No jejum Os grandes Homens De Deus Venceram O sistema Mundano Se o pecado Está te vencendo Todo mês Você cai Toda semana Você cai A cada três meses Você volta Desvia Volta Desvia É o cão Voltando Para o vômito É a porca Voltando Para a lama É porque você Ainda não Descobriu O poder Da prática Do jejum Mata A praga Dessa carne Com jejum E oração E você Vai vencer O que está Te separando De Deus O mundo Pode inventar Muitas estratégias E vai dizer A você O que importa É ser feliz Mas o evangelho Vai dizer O que importa É ser fiel O que importa É ser fiel Jesus venceu O sistema Mundano Jejuando Segundo lugar Jesus venceu O sistema Mundano Orando Foi uma das Primeiras pregações Que eu preguei aqui A vida De oração De Jesus No dia Do seu batismo Jesus orou Quando a multidão Esperava Jesus Para pregar Ele se retirou E foi orar Porque para Jesus Era mais importante Falar com o Pai Do que falar Com os homens No dia de escolher Os apóstolos Jesus passou A noite inteira Orando Antes de ouvir Pedro dizer Tu és o Cristo Enviado Do Deus vivo Jesus Orou Em Lucas 13 Jesus Estava orando E depois Que ele orou Pediram Para que ele Lhes ensinasse A orar Perdão Lucas Capítulo 11 No Getsemane Jesus orou Em João 17 Jesus orou Por nós Na cruz Jesus Clamou Por perdão Para aqueles Que estavam Ao pé Da cruz E hoje Irmão Só para quem Lê Bíblia agora E hoje Irmão A direita De Deus De Deus O que é que Jesus está fazendo Orando E intercedendo Por nós É por isso Que a igreja Ainda está de pé Não temos Uma intercessora Nós temos Nós temos O único Mediador Entre Deus E os homens E o nome dele É Jesus Cada vez Que você Canta bonito Igual cantou Samuel Messias Você se torna Semelhante A anjos Cada vez Que você Prega bonito Igual Pastor Neemias Você se torna Semelhante Aos apóstolos Mas quando Você leva Uma vida De oração Você se torna Semelhante A Jesus Porque até hoje Jesus ora Por nós Quem não ora Não vence O mundo Eu sei Por que você Está caindo demais Eu sei Por que você Mente demais Eu sei Por que você Não vence A mágoa Eu sei Por que você Não vence O adultério Eu sei Por que você Não vence A prática Da homossexualidade Eu sei Por que você Não vence Esse desejo De disputa Eu sei Por que você Não vence Essa pressa Você Não ora Quem deixa De orar Começa a pecar Mas quem Começa a orar Vai deixar De pecar O pecado Não vence Quem leva Uma vida De oração E deixa eu te Falar uma verdade Vida de oração Não é coisa De gente Perfeita Eu sinto a presença De Jesus Nessa casa Oração Não é coisa De gente Forte Oração Não é coisa De gente Perfeita O único Que era Perfeito E orava Foi Jesus O resto Todos oraram Porque são Dependentes Todos oraram Eu vou repetir Todos oraram Porque são Dependentes Da graça Conhece o irmão De oração Conhece o irmão De oração Conhece o irmão Do fogo Conhece a irmã Do fogo Conhece o pastor Quando aquela pessoa Estiver orando Chega perto dela Chega perto dele Sabe o que Ele vai estar dizendo Tem misericórdia De mim Jesus Segura Na minha mão Jesus Isaías 55 6 Buscai ao Senhor Enquanto se pode achar Invocai-o Enquanto está perto Buscar não é procurar O mundo procura O mundo procura Nas falsas religiões O mundo procura Nas drogas O mundo procura Nas cachaças O mundo procura Em vários relacionamentos Mas crente Não procura Crente busca Quem procura Não sabe onde está Mas quando a pessoa Diz eu vou buscar Ela sabe onde está Buscai ao Senhor Enquanto se pode achar Jeremias 33 3 Clama a mim E Dá para ficar melhor Clama a mim E Clama Não é reclama Clama Não é reclama Clama Não é reclama Clama Grita pelo nome dele Mas pastor Eu vou incomodar A vizinhança Quem quiser que se mude Você sabe A fome Que você tem de Deus Você sabe A sede Que você tem de Deus Clama a mim E respondertei Romanos capítulo 12 Sede Perseverantes Na oração Efésios 6 De 18 Orando Em todo Tempo No Espírito Ai irmão Davi disse Pela tarde A noite Pela madrugada Clamarei ao Senhor Davi era poeta Orava três vezes ao dia Davi era profeta Orava três vezes ao dia Davi era rei Orava três vezes ao dia Davi era guerreiro Orava três vezes ao dia Davi era escritor Orava três vezes ao dia Davi era pai Orava três vezes ao dia E Daniel Daniel Orava três vezes ao dia capítulo 1 é o mais sábio dos sábios, orava três vezes ao dia capítulo 2 é o conselheiro dos sábios, orava três vezes ao dia capítulo 4 é conselheiro do rei, orava três vezes ao dia capítulo 5 é o terceiro governador na Babilônia, orava três vezes ao dia capítulo 6 lidera 120 homens, orava três vezes ao dia e você vai me dizer que não tem tempo para orar e você vai me dizer que não tem tempo para orar não é questão de tempo, é questão de prioridade se sua prioridade é vencer o mundo, ore ore Jesus passava a noite em oração por que irmão? porque para vencer o mundo tem que orar para deixar o mundo tem que orar meu som está sumindo, me ajude pelo amor de Deus terceiro lugar, Jesus deixou o mundo para ficar com o Pai porque Ele sempre deixava as coisas do mundo para ficar com o Pai repito o terceiro tópico Jesus deixou o mundo para ficar com o Pai porque Ele sempre deixava as coisas do mundo para ficar com o Pai foi só o volume mesmo, aqui está legal, agora voltou, obrigado deixou o mundo para ficar com o Pai porque Ele sempre deixava as coisas do mundo para ficar com o Pai por que eu estou repetindo? última vez prometo deixou o mundo para ficar com o Pai porque Ele sempre porque Ele sempre deixava as coisas do mundo para ficar com o Pai ninguém subirá para ficar com o Pai se não viver na prática de ir cortando as coisas desse mundo para ficar com o Pai se você não colocar isso em mente que Deus deve ser exclusividade você não conseguirá deixar esse mundo para ficar com o Pai Jesus sempre vencia as propostas humanas e diabólicas para ficar com o Pai aí eu te pergunto moça eu te pergunto rapaz eu te pergunto casal eu te pergunto família o que tu tens deixado para estar com o Pai o que tu tens aberto mão para estar com o Pai lembro-me de Abraão sai da tua terra da tua parentela e vai para a terra que eu ainda vou te mostrar e Hebreus 11 diz que ele saiu sem saber para onde ia e foi ele abriu mão da parentela da terra só para seguir a voz de Deus sai da tua terra sai da tua terra e o que que foi que Deus prometeu a ele aos seus descendentes uma terra e seus descendentes herdaram a terra que mana leite e mel sai da casa de teu Pai e o que que Deus fez dele Pai de nações Pai de multidões Pai da fé sai da tua terra sai da tua parentela sai da casa de teu Pai renuncia por mim Abraão Deus não fica devendo nada a ninguém Hebreus capítulo de número 11 diz que Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó sabe o que é isso irmão? ele renunciou a possibilidade de ser o herdeiro da maior potência do mundo na época o Egito e a Bíblia diz que ele escolheu sofrer com o povo de Deus no deserto Moisés renunciou o palácio para ter comunhão com Deus nas tendas do deserto agora faça uma comparação por favor com o povo de Israel que me ouve diz amém Moisés no palácio comia o melhor Moisés no palácio vestia o melhor e o povo de Israel escravo comia o pior vestia o pior agora vamos para o deserto enquanto estavam no deserto qualquer luta quem comia o pior no Egito dizia queremos voltar para o Egito qualquer prova quem se vestia do pior no Egito dizia queremos voltar para o Egito e Moisés que comia o melhor e vestia do melhor o que ele disse eu não saio daqui se a sua presença não for comigo ah querido o que você renuncia determina onde você vai chegar o que você renuncia determina as suas prioridades eu gostaria de rapidamente contar parte do meu testemunho porque eu sei que aqui há adolescentes jovens e até crianças que já estão interessadas pelo ministério da palavra querem crescer no ministério de ganhar almas para Jesus pastorear alcançar vidas para o reino de Deus ah queridos no início do meu ministério isso criança ainda eu via muita gente brincando do que queria brincar e pastores hoje testemunham quando ainda criança eu me hospedava na casa deles por algum período eu tinha o meu tempo de brincar mas eu sabia que eu precisava no mínimo tirar uma hora de oração por dia meu pai sempre me dizia você não pode assumir a tribuna sem orar no mínimo uma hora de oração sim desde a minha infância eu tinha a regra de orar minha mãe me levantava todos os dias a madrugada para orar nós tínhamos o culto matutino era um círculo de oração de madrugada nas congregações fazia-se um rodízio de congregações e nós teríamos que sair de um bairro para o outro de madrugada eu tinha quatro cinco seis sete anos de idade e ia com a minha mãe para essas reuniões de oração quando eu comecei a estudar eu levava minha bíblia para a escola os meninos jogando bola conversando com as meninas e eu lendo bíblia já levei muita bolada já levei muito cascudo claro brincadeira de escola geração não era tão Nutella a conta de hoje e me chamavam de pato rouco por causa da minha voz e quando eu dizia que eu era pastor me chamavam de pastorzinho alemão era muito apelido e eu dizia quando eu crescesse eu seria pregador eles diziam não tu não vai crescer vai ser no máximo pintor de rodapé meu Deus era assim as amizades e eu sempre renunciando conversações brincadeiras para estar me dedicando a palavra para estar me dedicando ao estudo da teologia para estar com os irmãos no culto ao senhor eu não gostava a minha mãe comprava conjuntos bonitinhos de carrinhos de super heróis cinco meninos numa casa minha mãe chegava e com seu pequeno salário conseguia comprar e colocava em cima da cama tudo bonitinho a gente vinha cada um escolher sua peça quando eu via minha roupa eu não gostava minha mãe ria passava a mão na minha cabeça mas ela guardava no coração como Jacó e Maria eu não gostava de usar short eu não queria ir de short para a igreja quando pela primeira vez alguém perguntou na minha família meu filho você é uma criança por que você não gosta de ir para a igreja de short você tem dez anos de idade por que não ir de short para a igreja eu dizia porque eu quero ser pastor e pastor não usa short pastor usa treino teve cultos irmãos que eu saia de porta em porta eu não tinha condições de ter um terno antigamente era muito caro e raro de achar terno para criança tinha mormons vizinhos da minha avó os mormons tinham mais condições que nós quando eu ia passar o final de semana com a minha avó eu pedia os terninhos dos mormons emprestados e eles não me emprestavam os ternos completos aí eu pedia o paletó de um a camisa do outro a calça do outro o sapato do outro já teve culto de criança que minha mãe dirigia que ela colocou os conjuntinhos meus irmãos vestiram e chegaram na igreja de repente eu cheguei por último porque eu não queria colocar a roupa com eles quando todo mundo foi eu peguei uma peça social de cada um dos colegas mormons que eu tinha pedido e me vesti quando eu cheguei na porta da igreja igreja pequena minha mãe assentada lá na frente dirigindo o culto das crianças minha mãe olhou e disse meu Deus tem misericórdia ela me mostrou a foto eu estava com paletó marrom gravata vermelha misericórdia camisa verde uma calça jeans e um sapato preto de uma irmã que me emprestou da marca da cota porque era fechadinho eu pensava que era sapato social e quando riram de mim eu dizia não ir eu estou indo como pastor e zombavam você é só um menino zombavam já colocaram os meus pais na justiça o conselho tutelar já foi na porta dos meus pais por causa de denúncias esse menino não brinca esse menino não fica na rua eu ficava mas era pouco esse menino está sendo forçado a fazer o que o que vocês estão fazendo com esse menino e meus pais diziam pergunta pergunta pra ele e a única coisa que eu dizia era eu sou pastor eu brincava de cultinho na porta de casa e os vizinhos que criticavam minha mãe hoje eu não digo isso com alegria a maioria deles seus filhos estão sepultados seus filhos estão nas drogas seus filhos estão na cadeia e eu estou aqui pastor o espírito está dizendo a alguém renuncia evangelho é cruz todo dia e o que é cruz pastor não é a sogra o que é cruz pastor não é o irmão que te pirraça não é irmão chata o que é cruz pastor renúncia quem pegava a cruz sabia que estava indo pra morte tomar a cruz é renunciar todo dia e o espírito santo está dizendo a alguém aqui eu estou lhe dando autoridade o pecado que te venceu ontem não vai te vencer hoje e se ele te venceu hoje não vai te vencer amanhã porque irmão você vai deixando o mundo você vai abrindo mão de certas coisas que não são coisas certas por causa de Jesus e lá na frente o que ele falou para Pedro ele está falando a alguém aqui tu podes não entender agora mas depois você vai entender eu sei que não é fácil renunciar ei José está no Egito renuncia José o trono é logo ali ei Daniel está na Babilônia renuncia renuncia o trono é logo ali ah irmão eu sempre tenho dito isso e sinto liberdade no coração para dizer aqui quem não passa pelo deserto não é Israel de Deus quem não enfrenta a cova não é Daniel de Deus quem não enfrenta o espinho na carne não é um Paulo de Jesus que não carrega a cruz não pode ser imitador de Cristo é o que tem para hoje renuncia é o que tem para hoje abre mão dessa Netflix e vai ler Bíblia é o que tem para hoje quer crescer no ministério jejum oração quer crescer no ministério jejum oração servindo a sua igreja faça isso Deus está te dando o mapa do tesouro nessa noite aleluia em último lugar primeiro lugar Jesus o mundo que ele deixou nós estamos nele é esboço novo irmão por isso eu tenho que olhar no esboço segundo lugar Jesus deixou o mundo depois de vencê-lo terceiro lugar Jesus deixou o mundo porque sempre deixava as coisas do mundo para estar com o Pai em último lugar e eu quero ouvir um glória a Deus lindo dessa igreja vou falar agora em último lugar Jesus deixou o mundo mas deixou uma promessa para os que ficaram no mundo eu estava olhando uns pedaços de algumas mensagens que já foram pregadas Samuel Messias também se conectou àquilo que já foi pregado então eu vou repetir Jesus deixou o mundo mas deixou uma promessa para os que ficaram no mundo essa promessa está no capítulo 14 não se turbe o vosso coração crede em Deus crede também em mim na casa de meu Pai há muitas moradas eu vou repetir muitas há muitas moradas porque que há muitas moradas ele estava dizendo não há morada só para os 12 que estão aqui ou para os 11 que vão sobrar há muitas moradas para aqueles que ele ainda vai salvar e sua família está dentro do pacote nossa família está dentro desse plano há muitas moradas onde? na casa do Pai para onde estou indo olha que coisa linda ele fala agora se não fosse assim mas é eu já vou lhes teria dito vou preparar-vos lugar vou preparar-vos lugar essa foi a primeira promessa e quando eu for e vos preparar lugar vem a segunda promessa voltarei virei outra vez eu gosto desse outra vez pois ele evoca a diferença na primeira eu fui humilhado mas na outra vez virei exaltado com grande poder e glória virei outra vez para para vos buscar agora e vos levarei teve gente que não entendeu porque eu estou batendo no peito eu bato e repito e vos levarei para o céu não e vos levarei para mim vos levarei vos levarei para mim daqui a pouco eu sei Jesus está dizendo eu sei que daqui a pouco todos vão se escandalizar quando Jesus foi preso todos fugiriam e fugiram de verdade mas no 14 ele diz voltarei e vos levarei para mim mesmo o céu só é céu porque Jesus está lá e a igreja quer ir para lá para se encontrar com ele voltarei e vos levarei para mim mesmo para que onde eu estiver vós estejais também ele foi nos deixou aqui com essa promessa ele foi mas foi preparar lugar e virar para nos buscar por isso hoje a igreja tem uma certeza o espírito que habita em nós está nos santificando está nos preparando está nos moldando para aquele grande dia e a igreja que ainda crê no arrebatamento cante comigo por favor no céu não entra pecado fadiga tristeza nem dor não há coração que faz pois todos são cheios as nuvens da vida terrestre não podem a glória que Deus que agora que coisa que a glória que é o que a glória que que a glória que que é que que o o que 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 Fala comigo um dia Diga um dia Este mundo Eu deixarei Onde estar aquele povo Onde estarão sempre Os pesciados Aquele povo Prazer em si Aquele povo Onde estarão sempre Tem alguém te esperando lá já Tem alguém que já está lá Nós vamos encontrá-los A morte é a grande separadora Mas o arrebatamento É a restauradora Vai ser a restauração da comunhão Uma das maravilhas do céu É o consolo de 1ª Tessalonicenses capítulo 4 Irmão Irmãos Não vos entristeceis Como aqueles que não têm esperança Porque sabemos que o mesmo Deus Que ressuscitou a Cristo Ressuscitará aqueles que morreram Em comunhão com Ele Pois o mesmo Senhor que subiu Descerá no céu Com alarido Com voz de arcanjo E com trombeta de Deus E os que morreram em Cristo Ressuscitarão primeiro E depois de nós Os que ficarmos vivos Seremos arrebatados Juntamente com eles A encontrar com o Senhor nos ares E estaremos para sempre com o Senhor Sabendo que nós vamos nos encontrar Com os nossos irmãos em Cristo Paulo conclui Por isso Consolai uns aos outros Com essas palavras Consolai uns aos outros Com essas palavras No capítulo 13 Jesus enfrentou a traição de Judas No capítulo 13 Jesus falou sobre a negação de Pedro Mas no capítulo 14 Ele fala sobre o céu Porque lá não mais haverá Traições Não mais haverá negações Estaremos para sempre com o nosso Senhor Isso me alegra Isso me transforma Isso me sustenta Assentados como vocês estão Eu quero saber agora Depois desta pregação Sobre o Cristo Que deixou o mundo E nos ordena Nos capacita A deixar esse sistema mundano E nos preparar Para o dia Em que deixaremos Esse mundo Definitivamente Eu quero orar Eu quero orar Por você Que se afastou Do Evangelho Eu quero orar Por você Que ainda não entregou Sua vida Para Jesus Mas hoje Hoje você está Com vontade Hoje você está Com desejo De mudar de vida Há no seu coração Uma fome Pelas coisas de Deus E por mudança Na sua vida A igreja vai ficar Em pé comigo Agora Nós estaremos Orando Pela sua alma A igreja vai ficar Em pé Para orar Oraremos Pela sua salvação Oraremos Pela sua Transformação Eu te espero Descer da galeria Eu te espero Sair da nave Da igreja Mas eu quero orar Por você Que se afastou Do Evangelho Não sei Quão Distante Você se afastou Mas a igreja É a prova Do amor de Deus Pela sua vida Hoje E ela está Aqui para orar Por você Ou você Que nunca Entregou sua vida Para Jesus Mas crer No poder Da oração Da igreja Eu queria que a igreja Estivesse ligada Agora Estamos em guerra Nesse momento Em nome do Senhor Jesus Saia do seu lugar Eu quero orar Por você agora Eu estou te aguardando Eu estou te esperando E estou esperando E estou esperando E estou esperando também Alguém te convidar Alguém vai te convidar Para a gente orar Por você Você que se afastou Do Evangelho Você que não é Evangelho Você que nunca Entregou sua vida A Cristo Eu quero Orar Por você Com toda a igreja Nesse momento Por favor Igreja do Senhor Continue Já estou vendo O crente orando Continue Em nome de Jesus Onde está você Que se afastou Do Evangelho Sai do seu lugar Agora Eu quero orar Por você Você que se afastou Do Evangelho Sai do seu lugar Agora Eu quero orar Por você É domingo Eu sei que nos domingos Sempre há pessoas Não crentes Sempre há pessoas Afastadas Eu tenho que ir lá Na frente É Eu estou te chamando Para vir aqui à frente Pode vir à frente Saia do seu lugar A igreja vai orar Por você Ela já está orando Para que o Senhor Quebre as cadeias Do seu caminho Agora Venha Venha É noite de renúncia Venha É noite de renúncia Em nome de Jesus Sai do seu lugar Que nós vamos orar Por você Sai do seu lugar Saia Aleluia 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 Deixe o mundo Por Jesus Não compensa Esse mundo Não compensa Esse mundo Vem O mundo é enganador O mundo é destruidor Pouco a pouco Está destruindo A sua alma Pouco a pouco Está destruindo O seu futuro Desça da galeria A gente te espera Saia da nave Da igreja Chega de engano Chega de engano Chega de engano Venha viver A verdade De Cristo Tem mais pessoas Se tiver mais pessoas A gente insiste O diabo insiste Em te destruir O diabo insiste Em acabar Com a sua alma Você não imagina O plano que Deus tem Para a sua vida Não importa Quão profundo O pecado te levou Vem filho Vem moça Vem moça Vem rapaz Saia do seu lugar Me deixe orar por você A igreja existe Pelo amor de Cristo Pela sua vida A igreja existe Pelo amor de Cristo Por almas A igreja existe Para te arrancar Das garras Do pecado Eu preguei O evangelho de Jesus Renúncia Deixar o mundo Pastor como eu faço Para vencer o mundo Jesus te capacita A orar Jesus te capacita A jejuar Se você fosse tão forte Você não teria caído Se você fosse tão forte Você não teria se afastado Vem A graça que atrai É a graça que sustenta A graça que atrai É a graça que sustenta Vem A igreja está de pé Pela graça Os obreiros estão de pé Pela graça A mesma coisa Vai acontecer com você A graça de Jesus Vai te capacitar A graça de Jesus Vai te sustentar Eu vou insistir Vem Vem E conhecereis a verdade E a verdade Vem 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 Se o Filho Vem 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 Quebra as cadeias Jesus Quebra as correntes Jesus Quebra as cadeias Jesus Ora igreja Quebra as cadeias Jesus A gente está vencendo Do mundo do mundo Do mundo aqui agora Você caiu Jesus Volte para a igreja Volta para Jesus Antes que ele volte para a igreja Escapa-te pela tua vida Escapa-te pela tua vida O inferno é real O juízo final é real Mas Jesus Também é real O Salvador Também é real A vida eterna Em Jesus É real Jesus Venceu o mundo E você vai vencer Jesus Deixou o mundo E você também vai deixar Ele deixou esse mundo Para estar com o Pai Através da morte E ressurreição Você vai deixar o mundo O sistema Para ficar com Jesus Através da renúncia Através do amor Que o Espírito derrama No seu coração Venha 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 Ele não desiste de você Ele chama você A igreja É o chamamento De Deus na terra A igreja É a porta aberta Para a salvação Cante Samuel Messias Alguma música Alguma coisa Que mostre Para essas pessoas Quão grande é o amor De Deus por elas Quão lindo é o amor De Deus por elas Igreja de Jesus Continue orando Salva Jesus Liberta Jesus Atrai as almas Jesus Ele enxugará Dos teus olhos Toda lágrima Ele enxugará O teu pranto O teu pranto E toda a dor Quem tem fé Quem tem fé Pra crer Verás Jesus Sentar na mesa Com Jesus Com Jesus Maranata 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 Vem buscar tua igreja 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 Ele enxugará dos teus olhos Toda lágrima Só quem recebe Levante as mãos aí Aleluia Ele enxugará Ele enxugará O teu pranto E toda a dor Quem tem fé Pra crer Verá Jesus Sentar na mesa Com Jesus Só quem acredita Panta Vamos Maranata 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 Ora vem Senhor Jesus Quero ver o céu Se abrirem Levante as mãos e liga Espí Clovis Itam Subi 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 Quero ver a igreja Subi 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 Quero ver a igreja Subi Vem buscar tua noiva Vem buscar tua igreja Vem buscar teus filhos Escute Jeová, Rafa O meu Senhor Enxugará dos olhos toda lágrima Jeová, Gire O grande eu sou Enxugará dos olhos toda lágrima Jeová, Rafa O meu Senhor Enxugará dos olhos toda lágrima Jeová, Gire Deus provedor Enxugará dos olhos toda lágrima Maranata 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 Subir Quero ver a igreja subir 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 Quero ver a igreja subir É Você quer divulgar o seu evento, sua igreja com um vídeo como esse? Vem aí, vem aí, Pentecostes 2023 No Ministério, a colheita internacional Com o tema, não deixe a chama se apagar, levante-se e prepare-se, o noivo vem. Preletores, Pastor Diego de Oliveira. Então acesse agora, águiaproduções.com e vem ser águia. Legenda Adriana Zanotto